Oi bonitas e bonitos, tudo bom com vocês meus amores? O vídeo de hoje é de cara lavada e cara lavada significa resenha gente, foi um dos produtos que vocês me pediram muito até porque tem sido assim um produtinho que eu tenho utilizado muito, principalmente pela praticidade, cobertura, enfim, mas depois eu vou detalhar tudo pra vocês, tá bom? E já aproveita também e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrita, ativa o sininho porque toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo no canal, tem muito conteúdo, alta ajuda, moda, beleza, enfim, muita coisa boa pra vocês e eu espero que vocês sempre estejam aqui comigo, gente. Já aproveita também e comenta aqui embaixo o que vocês acharam, tá? Depois comenta aqui o que vocês acharam desse vídeo porque realmente assim é muito bom quando vocês interagem e comentam aqui porque eu respondo todo mundo, tá gente? E, ah, tem uma coisa também, gente. Pesquisas comprovam que quem dá like no vídeo é uma pessoa mais feliz. Eu já aproveito e já dá aquele like aqui no canal só por causa desse comentário visto, né gente? Mas vamos lá e vamos fazer essa resenha de hoje e vamos pra todos os pontos desse produto. O produtinho que a gente vai falar hoje é a respeito desse daqui, ó, o BB Cream da Aragul, ele é o Hydra Colors. Primeira coisa, começando sempre pela embalagem, que eu acho que é mais fácil a gente conseguir falar a respeito disso, porque é a primeira coisa que a gente vê, né? Então a embalagem, a apresentação do produto. A bisnaga sempre é a minha favorita, principalmente porque todo produto vai pra baixo e é exatamente onde você precisa expelir, tirar aquele produtinho. É uma coisa que me favorece e eu gosto pra caramba. O que eu não gosto é quando não dá pra ver a cor, o que não dá, assim, pra você visualizar o que exatamente é essa cor, como que ela é. Pessoal da Aragul, se vocês conseguirem fazer algo, assim, que dê pra ver uma tarjetinha, assim, sabe? Um pedacinho do produto vai ser muito bom, porque é mais fácil a gente saber qual é a cor mais próxima da nossa pele, enfim, vai ajudar e vai favorecer. Num resumo geral, a embalagem, por ser bisnaga, mega aprovado, eu gosto, é fácil de conseguir tirar o produto, mas por não conseguir ver o produtinho aqui, acaba sendo uma desvantagem. A respeito da textura e da aplicação que a gente consegue fazer na pele, pra conseguir saber realmente, assim, sabe? Como que fica, eu vou mostrar agora pra vocês. Ele parece bem um creme, ó, tá vendo? Ele é bem pastoso, bem pastoso, ó, e quando você aplica, a textura dele é uma textura bem densa, é bem grossinha. Então, isso, assim, se você gosta de uma textura mais espessa, esse daqui é excelente. Ele dá até um toque meio que aveludado, assim, sabe, na pele, mas é bem gostoso, parece um hidratante mesmo, sabe? A textura da pele fica muito gostosa, você vai aplicando e não tem problema nenhum, não fica manchado, nada disso. E não tem desvantagem nenhuma, eu gosto muito disso, dessa pegada mais, assim, cremosa, sabe? Eu gosto. Eu gosto disso! Até porque, gente, ele tem essa pegada meio que de hidratante, sabe? E o hidratante, a gente sente mesmo que na pele, apesar de que, depois que você passa esse produto, ele absorve bem e ele fica bem sequinho. Eu vou passar, gente, de um lado do rosto, até pra vocês conseguirem ver a diferença de um lado e do outro. Deixa eu aproximar um pouquinho. Eu vou aplicar aqui pra vocês verem. O que eu achei encantador é que esse BB Cream tem uma cobertura excelente. Pra um BB Cream, eu nunca testei um BB Cream, assim, com uma cobertura tão boa. Geralmente, a gente vê esse tipo de cobertura em base, né? Base média, base leve. Então, o que é o próximo item aqui nosso, né? A cobertura e a pigmentação. São duas coisas maravilhosas. A minha cor é a cor bronze. Ela não fica exatamente da cor da minha pele. Eu tenho uma mistura de tonalidades que é meio pro subtom frio e o quente ao mesmo tempo. Então, é muito ruim, às vezes, encontrar uma base que seja exatamente da cor da minha pele. Ó, dá uma olhada, gente. De um lado e do outro, ó. Ó, gente, passei até nos lábios pra você ver realmente essa cobertura dela. Então, ele não é uma super, hiper, mega cobertura, né, gente? É uma cobertura de leve pra média. Até porque é BB Cream, então, geralmente, as coisas são mais levinhas, tá? Mas é pra mostrar pra vocês, ó, que ele cobre bem, ó. Ele tem uma cobertura muito boa pra um BB Cream. Então, aqui, ó, dá pra ver bem a minha olheira, dá pra ver bem as minhas manchinhas, enfim. E aqui, ó, ele dá uma ótima uniformizada na pele. Ele não sente nada, assim, sabe? Ele tem um toque seco maravilhoso. E, realmente, o que eles prometeram a respeito do toque seco é o que é de fato. Apesar dele ter uma cobertura de leve pra média, é uma cobertura muito boa pro BB Cream. Então, se você gosta, assim, de uma cobertura leve, vale a pena isso. Tudo que há respeito de durabilidade, na minha pele dura em média de 4, 5 horas, assim, no máximo. Esse daqui é da mesma forma. Ele tem um efeito mate, ele tem um toque seco. Mas a durabilidade dele também é basicamente essa, sabe? Eu aplico ele e, geralmente, na minha zona T, eu sempre passo um pozinho. Sempre. E eu tenho utilizado, também, protetor em pó. Então, tem ajudado ainda mais, porque eu posso dar uma renovada e, enfim, minha pele fica matificada. O cheiro dele. Mega, mega leve, assim. Quase não tem cheiro. Não dá pra você sentir praticamente nada. Não tem cheiro de protetor, apesar dele ter fator 50. Não tem cheiro de protetor. Não tem cheiro forte. Nada disso, assim. Ele é muito leve o cheiro. Quase nada, quase nada dá pra você sentir. Por último, gente, o preço dele. Ele tem um preço de R$99,00. Tá vendendo na Sephora e também no site da Aragon. Não é um produtinho muito barato. Mas, pelo custo-benefício dele, vale a pena. Porque ele é uma cobertura boa. Ele tem protetor solar, tem hidratante, ácido hialurônico e vitamina E. Que são excelentes antioxidantes. Já vai agir, também, como anti-age. Então, ele tem um combo muito bom. Então, vale a pena por esse fator mesmo. Tem fator de proteção 50, o que é ótimo, assim, nessa pegada nossa tropical. Vale a pena, sim, você investir nesse produto. Porque é um produto, também, que dura bastante. E outro detalhe, também, que é o que me incomoda muito. Mas, nesse produto, não acontece. É ficar acumulando um monte de produto aqui e nem aqui, sabe? Assim, é das minhas marquinhas normais de expressão do meu dia a dia. Até porque eu já tô com 30 anos, né, gente? Mas, ele não fica aquela coisa, assim, sabe? Acumulada. Ele não fica aquela coisa pegajosa, sabe? Ele não fica aquela coisa, assim, que vai acumulando, acumulando, acumulando. E você parece que você passou um quilo de maquiagem. Ele não dá isso. Então, é uma das coisas que eu também amei nesse produto. Então, valeu muito a pena. E é um produto aí que eu indico pra vocês mesmo. Então, é isso, bonitas. Eu espero que vocês tenham amado esse vídeo, né? Se vocês gostaram dessa resenha, não esquece de dar aquele like. Lembra da pesquisa anteriormente? E que tudo isso também vai estar lá no blog, tá, gente? Tudo descritinho, tudo bonitinho vai estar lá pra vocês também conhecerem e saberem ainda mais detalhes, tá bom? Então, que Deus abençoe muito vocês. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho